Fala galera, beleza? Bigode do Menzinar trazendo vídeo pra vocês Nesse vídeo galera aqui, vou estar ensinando vocês a localização do relé da bomba de combustível do Crossfox Esse aqui é um 2014, beleza? Segue o vídeo aí, valeu! A localização aqui do relé da bomba de combustível, é só abrir a lateral aqui e tirar fora aqui O acesso é bem difícil ali, mas eu vou mostrar pra vocês O relé da bomba de combustível, se você botar muito por baixo do painel, você vai sentir, ó É esse aqui, ó É esse que tem o desenho da bolinha, certo? Esse aqui é o da bomba de combustível Eu vou trocar ele agora aqui, que tá com defeito, beleza? Então aqui, ó, o relé da bomba de combustível Então aqui, ó, o relé da bomba de combustível, né? Obrigado.